Esta é a primeira vez que os representantes de 12 países que integram a ALAD participam no Brasil da Recomex, reunião técnica de órgãos governamentais responsáveis pelo fornecimento de informações estatísticas de comércio exterior e a 12ª edição do encontro desde a criação da ALAD há 29 anos. O assunto discutido no encontro durante esses dois dias foi o aperfeiçoamento do sistema de informação da ALAD, para unificar estatísticas, tabelas e dados como PIB, comércio exterior e balança comercial. E essa integração de informação sempre traz bons resultados para o Brasil. Nós estamos sempre aperfeiçoando nossas informações, o Brasil hoje é um dos top em termos de informações de comércio exterior e sempre estamos procurando, com essas informações que recebemos, com essas experiências bem sucedidas, caso sucesso dos países da ALAD, nós utilizamos no Ministério, que é o responsável pela balança comercial brasileira, para melhorar sempre nossas estatísticas. A padronização das estatísticas de comércio exterior defendida pelos países da ALAD segue recomendação da ONU, Organização das Nações Unidas. O objetivo desta medida, discutida em uma reunião em Brasília, é melhorar a troca de informações para o desenvolvimento socioeconômico da região. A Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, sediada em Montevidéu, é composta por 12 países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Panamá está em processo de adesão à ALAD. Em tempos de crise econômica mundial, cresce seu papel para solucionar conflitos econômicos entre as nações do grupo e ampliar as trocas comerciais dentro da região. A ALAD acaba sendo uma válvula de escape, né? Inclusive, observamos um incremento significativo do comércio intrarregional em função da crise mundial.